O que? Eu sou o Vlad Ogro. Bom, como vocês estão vendo aqui, vejam, eu corrigi mais uma vez este mapa. E já que eu corrigi, acho que não é justo, vejam, ele melhorou sensivelmente aqui, agora o nosso compromisso aqui, não vou fazer pela milésima vez o mesmo processo, vocês sabem, FAI, UNIU, 2048, OpenGL, chama isso aqui de APRA, enfim, eu já... Isso aqui serviu para a gente fazer uma pós-graduação nessa porra, né, cara? Veja, está com defeitos, esses defeitos eu sinceramente não sei dizer como é que saem, ok? E até porque alguns aparecem com defeitos, outros não, aí fica difícil você saber o que está errado, né? Muito provavelmente aqui, deixa eu ver, o mapa aqui... É, cada mapa aqui tem um... Ó, este mapa aqui está completamente diferente dos outros, cara. Ah, talvez eu entenda por quê. Edit Mode, deixa eu ver. Não, não entendo, não. Deveria entender, mas não entendo. É, eu fiquei imaginando que eu não tivesse colocado a maldição aqui do Ctrl L, né, V, G... Está funcionando, cara, tá? Agora, uma das coisas que a gente usa aqui, quando o mapa dá aquela cagada que vocês viram, eu dividi ele aqui, lembre-se, é como sempre abrir um bombom, é abrir uma lancheira, né, cara? Então, se você gera um mapa, se você tiver um anel de superfície aqui, você precisa abrir esse anel para que você consiga ter a superfície devidamente, né, devidamente desembrulhada, porque senão você gera problemas. Que outra coisa é o fígado? Ó, eu testei tudo que é possível aqui para gerar um objeto menos ruim em termos de mapeamento, ok? Uma das coisas que o nosso amigo faz, que eu sou terminantemente contra, que é o seguinte, um objeto simétrico, ele tem que ter uma linha de simetria, cara, tem que ter. Se ele não tiver essa linha de simetria, ele não é simétrico. Então, não faz muito sentido, ok? Eu abro uma exceção, uma exceção solene, para a carinha de um personagem, ou seja, na carinha, na carinha você não põe uma linha no nariz dela, porque aí realmente você está com um problema e esse problema pode te causar uma deficiência. Mas um objeto fabril, um objeto fabril você pode, deve inclusive, marcar a simetria como uma forma de você regular suas formas aqui. Mesmo assim, vejam só, não gerou mapas muito agradáveis, ok? Não gerou mapas bem ruins. Eu inclusive fiz aqui, vejam, onde não tem, isso aqui parece a seção íntima das minhas bonequinhas, porque elas são assim, tem um determinado momento que você tem que ter uma abertura na sua simetria e acaba que dá, né? Dá esse problema. Então, o ideal seria você fracionar para ter o menos problema de simetria possível. Bom, tudo explicado e nada certo, porque isso aqui foi tudo o que eu fiz, tudo o que eu consegui fazer para ter esse mapa menos ruim, e a grande verdade é que ele continua ruim. E eu lamento dizer, mas provavelmente o nosso amigo nem vai ver esse tipo de deficiência. Espero que veja, mas acredito que ele não vai ver. Nós não vamos passar por isso lá, porque isso aqui é um defeito muito avançado dos nossos softwares, né? Bom, eu já salvei isso aqui, CilinderPod, a gente vai começar por aqui. A gente começa por onde? Começa limpando as máscaras, porque eu não quero que essas máscaras apresentem esse tipo de mapeamento que estava no nosso Enclosed Plant Module, né? Não no CilinderPod. CilinderPod vai ter outro tipo de mapeamento. Bom, como fazemos? Bem, o que nossa amiga Mils Liger explica que vai fazer é o seguinte, vejam, eu estou aqui, o primeiro mapa que a gente deveria trabalhar é o Normal Details, ok? Normal Details, tem indent, tem não sei o que, não sei o que lá. Se eu não me engano, ele virá aqui, deixa eu ver se eu estou... Opa, Ctrl Z, estou fazendo tudo errado. Aqui, eu não sei se eu dou um... Não é aqui, né, cara? Ele vem em algum lugar, Add Paint Layer, deixa eu ver, indent, não, está errado. Em algum lugar, Add Mask, Add Black Mask, é isto. Aqui, Add Black Mask, isso significa fazer o seguinte, no meu Fill Layer, deixa eu ver, Add Black Mask, é, vai tirando tudo, né? No meu Dirt, ainda não vou Base Color aqui, ele fez em tudo, ok? Fez em tudo e é o que a gente deve fazer. Add Black Mask, aqui, Add Black Mask, aqui, Add Black Mask, porque isso aqui significa que eu não devo pintar, né? Esse Soil aqui, Add Black Mask, Fio, Add Black Mask. Onde mais eu terei problemas? Espera aí, meu Inclosed Plant Module, Base Column, aqui. Aqui, aqui, eu acho que, é, Add Black Mask. Cara, em algum lugar precisa aparecer, não sei se eu estou fazendo tudo errado, mas, meu Base Color aqui, em algum lugar a gente vai ter que... A gente tem que começar pelo Normal Details, então vamos apagar todo mundo aqui, Fill, Key Dirt, Base Color, todo mundo, e vamos deixar, única e exclusivamente, Bolt, Index, aqui, o Normal Details para a gente começar, ok? E eu vejo claramente os problemas de mapeamento aqui, vejam que lixo, cara. Não dá para acreditar que isso funciona dessa maneira, sinceramente, eu estou com muita, com muitos senões a tudo que eu estou fazendo aqui. Mas é isso, bom. Enfim, né, estou apanhando. Mas vamos dar uma parada, vamos dar uma parada para dar uma pensada nisso aqui, porque eu estou incomodado demais com esses defeitos, cara. Não consigo saber de onde eles estão, de onde eles estão surgindo, por que que eu... Out, ô inferno. Por que que eles geraram, vejam, eles estão gerando um... Estão gerando um salseiro aqui, né, cara? Enfim, e eu acho que pode ser que eu... Pode ser que eu me ferre aqui na hora de Grey Metal Steam. Vamos ver, Add Black Mask, Add Black Mask, Add Black Mask e Add Black Mask. Puf, é. Agora, com tudo em black, eu acho que eu consigo... Eu já estou com o mapa de ambiente e occlusion que eu estou vendo aqui, né, cara? É. Defeitos, defeitos, mas vamos prosseguir. Bom, vocês viram mais ou menos como é que é que se começa essa tralha. Amanhã nós vamos começar tudo de novo. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.